Olá, minha ovelha, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos realizar agora a oração da noite em paz. Eu gostaria que você preparasse um copo com água, você que está agoniada, angustiada, com depressão, você que está com uma sensação de morte, desejo de suicídio, você que só tem passado coisas ruins na sua cabeça, sabe, aquela sensação de que não tem mais jeito. Eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de João, eu quero dividir isso aqui com vocês. E no capítulo 11, versículo 39, quando Jesus chegou até onde estava o seu amigo Lázaro, já estava morto há quatro dias. Marta, inclusive, disse para o Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E o Senhor Jesus jurou para Marta e disse, se creres, verás a glória de Deus. Repita comigo, por favor, se creres, verás a glória de Deus. Repita mais uma vez, se creres, verás a glória de Deus. Agora repita, diga, eu creio, diga, eu verei a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Eu quero determinar que esse ano não vai acabar sem a tua vitória chegar. Esse ano não vai acabar sem Deus colocar um sorriso no teu rosto. Sem você sair dessa situação que você vive hoje. Talvez sua vida, ela está igual Lázaro. Olha só o que diz aqui. Diz aqui no 39, quando Jesus chegou, no 38, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, caminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha um posto uma pedra. Então, aonde estava Lázaro já sepultado, envolto de um manto de ataduras? Então, ordenou Jesus tirar aí a pedra. Por que ele mesmo não foi lá e tirou a pedra? Porque a pedra, quem tem que tirar somos nós. Quem faz o milagre é Jesus. Quem tira a pedra somos nós. O que é a pedra? A pedra, você tem que identificar com essa pedra. A pedra pode ser uma dúvida. A pedra pode ser algo que está confundindo a sua mente. E a Bíblia dividida não subsiste. A mente dividida, a fé dividida não subsiste. Essa pedra era justamente o que estava impedindo o milagre. E diz assim, então Jesus, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Olha, disse Marta, disse-lhe Marta, irmã do morto, irmã do morto, Senhor cheira mal, porque já é quatro dias. Em outras palavras, como que, Marta estava falando, como que Jesus está mandando tirar a pedra se já cheira mal? Se já passou quatro dias. Olha, não importa o tempo que você tem esse problema na sua vida. Jesus quer dizer isso aqui, que não importa a gravidade que esteja, o quão impossível esteja a solução desse problema, o quão longe esteja aos olhos desse problema ser resolvido. Jesus virou e disse, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor já cheira mal, porque já é de quatro dias. Jesus respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, se creres verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra. Você veja que tiveram de tirar a pedra. O milagre só acontece quando se tira a pedra. A pedra, muitas das vezes, é a falta de oração. A falta de oração. Uma dúvida, palavras de derrota. Você tem que tirar a pedra. Quando os homens tiraram, removeram aquela pedra, diz assim um texto sagrado. Tiraram então a pedra e Jesus levantou os olhos para os céus e disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Olha que forte. Jesus disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. O milagre nem tinha acontecido. Outro segredo espiritual. Ele já estava agradecendo a Deus pelo milagre. Em nome disso se chama gratidão antecipada. Se Deus ama a gratidão, imagina a gratidão antecipada. Por isso, Deus está mandando entregar isso aqui para você. Saia de perto de pessoas ingratas. Pessoas que não são gratas nem com elas mesmo, o que dirá com Deus. Aprenda a ser grata a Deus. Olha o que o Senhor Jesus disse. Graças te dou. Graças te dou. Aleluia. É muito forte, viu? Graças te dou. Não te disse aqui. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, no versículo 41, graças te dou, porque me ouviste. O milagre não tinha acontecido, mas ele já tinha certeza que a oração dele iria ser ouvida. Ele não tinha orado. Gente, isso aqui é muito forte. Deus está mandando dizer para você que não adianta só você orar. Você tem que crer no que você tem orado. Ainda que você olhe aqui, os seus olhos te mostrem tudo o contrário. Dentro de você, você tem que falar, eu tenho certeza da minha vitória. Eu creio. Ainda que você acabou de orar e aconteça tudo o contrário. Você orou, dor, sai e a dor continuou. Continua crendo. Porque é daí que brota o milagre. É daí que você vê a mão de Deus agindo na sua vida. Aleluia. E diz assim, Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Olha a certeza. Gente, isso aqui é muito forte. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus, ele falou aquilo para que as pessoas que estavam ali em volta, viessem até a fé que eles estavam vendo ali naquele momento. E o seu milagre vai ser testemunho para alimentar a fé de muita gente. O milagre que vai acontecer na sua vida vai alimentar a fé de muitas pessoas. Deus às vezes permite certas coisas acontecerem para nós usarmos a fé e as pessoas verem como que pode. E Jesus orou em tão alto para que todos ouvissem. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Antes de mandar Lázaro, antes de profetizar o milagre, antes de mandar Lázaro sair do túmulo, Jesus já estava agradecendo a Deus. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço, igual uma múmia. Pensa aquele milagre saindo de dentro do túmulo, já não cheirando mais mal, já não em estado de decomposição. Ou seja, fruto do milagre. O milagre materializado. E é o que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero orar com você agora e você vai falar, Deus, eu quero ter essa fé. Eu quero ter essa fé, mesmo que os meus olhos estejam vendo o problema, eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar. Eu não vou questionar. Eu vou crer. Aleluia. Pegue a sua água nas suas mãos e ore comigo. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu oro por essa ovelha que está com casamento morto, vida sentimental já, há anos, meu Deus, que não acontece nada. Meu Deus, Marta disse, a sua irmã disse, mas já cheira mal, né? Já tem quatro dias, como é que o Senhor está mandando tirar a pedra? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos verão a glória do Senhor na vida dessa ovelha. Todos vão ver e vão passar a ter fé pelo que vai acontecer na vida dessa ovelha. Não deixe ela desistir. Diga, Deus, não deixe-o desanimar, não deixe-o parar no meio do caminho. Meu Deus, remove essa pedra. Que toda pedra seja removida e que o milagre aconteça na vida dessa ovelha. Ore comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Beba da água e receba a tua vitória. Glória a Deus. Respira fundo. Comece a fazer um culto de ação de graça. Antecipado por essa vitória que você já vem pedindo a Deus há muito tempo. Creia. Mesmo que o milagre não tenha acontecido, creia. Agradeça a Deus pelo milagre. Viva o milagre. Viva como se você já estivesse vivendo aquilo. Mesmo que os seus olhos estejam te mostrando tudo o contrário. Continue crendo, porque a tua vitória é muito grande. Receba e toma posse em nome de Jesus. Amém? Escreva aqui, ó. Eu creio, eu verei a glória de Deus. Escreve aqui embaixo. Eu creio. É forte, viu? Diga, eu verei a glória de Deus. Escreve aqui nos comentários. Eu creio, eu verei a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus na sua vida. Você crê? Agora compartilha essa oração. Posso contar contigo? Compartilha nos seus tatos. Compartilha no Facebook. Compartilha para pessoas que você sabe que precisam estar se deteriorando na fé. Estão perdendo a fé. Compartilha essa oração para o máximo de pessoas. Amém? Bom, se você não é inscrito no canal, aproveite já e se inscreva. Você não paga nada por isso. Já ativa o sininho aqui para abrir uma aba. Você vai em todas. Tudo que eu colocar aqui, o YouTube vai entregar para você. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau.